Salve, salve, galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo e tudo suave com vocês, meu povo? Como é que vocês estão? Tá tudo beleza? Bom, como nós estamos aqui, digamos, de boa, né? A gente não dá as informações aqui no canal, mas de jeito nenhum. Sempre tem uma informação relacionada às questões aí do mundo rodoviário. Bom, eu tenho um... não sei se eu vou dizer uma notícia bem triste, né? Mas é uma situação que aconteceu ali na garagem da Itapemirim, lá em Cachoeiro, né? Principalmente na área do Patô 5, que acabou sendo atingida por um fogo, né? Um incêndio ainda que ninguém sabe ao certo o que foi que aconteceu. Bom, como a gente está aqui, qualquer notícia que aparece no rodoviário, a gente sempre traz para vocês. Lembrando a todos que o like é a sua preferência, se inscreva caso você gostar do conteúdo e ative as notificações. Haja mais línguas aí que diz que quem deixa o like recebe a notificação. Embora o YouTube está sacaneando todos os criadores de conteúdo nessa questão, né? Olha, é difícil, velho. É difícil, bem complicado. Bom, vamos ler aqui para vocês a matéria que saiu aqui no portal do Espírito Santo, né? A gente está acompanhando tudo aí relacionado às notícias. Notícias. Vamos ler aqui. Segundo o portal Notícia do Espírito Santo, a informação é a seguinte. Vídeo. Incêndio atinge em platô da aviação Itapemirim, Cachoeiro. Cachoeiro Itapemirim aí que é muito falada pelos visólogos, fãs, entusiastas da aviação Itapemirim, né? Como sendo local das inúmeras tecnologias dos tribus, né? As famosas gambieias, né? Como o nosso amigo William trouxe um vídeo recentemente sobre o Itapemirim 2M, tribus 2M, né? Até farol de chevé, de gol, né? E outras questões mais aí, né? Então vamos entrar em questão. Mostramos aqui a imagem, né? Do que foi aí esse incêndio. Aí a gente pergunta como é que foi, né? O que aconteceu, né? Existe uma investigação por trás, eu acredito eu. O incêndio na manhã desta quarta-feira, dia 21, atinge... Atinge não, atinge, né, gente? Não te espere, sabe? Estão corrigidos aqui, tá? Porque o cara pega mal, né? Brincadeira, tá? Mas se puder corrigir aqui, tá? Só lá dentro, tá? Atinge o platô Cinto da aviação Itapemirim no bairro Paraíso, em Cachoeiro Itapemirim. De acordo com as primeiras informações, usuários... Nossa, de... Olha esse cara aqui. Bota... Vem aqui pra mim, vem aqui pra mim. Deixa eu ver que eu vou fazer uma conferência. Pega assim um... Né? Olha, é complicado esse povo, né, rapaz? Eita! Ô, susnador... Dá uma chegada lá, porque... Pô, os caras entrarem assim, né? Tem que colocar um vigia lá, alguma coisa, não segurar assim. Os caras chegarem e bagunçarem no local, aí não dá, né? Vamos lá. Bom, usuários, né, de porcarias teriam colocado fogo no galpão que está em chamas. A fumaça preta pode ser vista a vários quilômetros de distância e está chamando a atenção da população e internautas. O corpo de bombeiro foi acionado e está no local para as informações a qualquer momento. Bom, eu estou de olho aqui, né? para trazer aí as informações para vocês, conforme for chegando, a gente trazer aí o conteúdo. Bom, está aqui no Twitter, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que foi essa situação. Ok? Aí é complicado, né? Aí é bem complicado essa situação aqui, né? É bem complicado. Bom, galera, notícia rapidinha aí, né? Eu tenho o caso ainda da Preti para fazer um único vídeo, né? E se eu tiver mais informações, a gente está por aí. E se caso tiver apurações deste caso aqui, a gente traz aí para vocês. se teve outros danos aí na estrutura da garagem lá de Cachoeira Itapemirim, da aviação Itapemirim. Beleza? Então, esse é um forte abraço. Até mais. E tamo junto, galera. E aí E aí